Amor pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Yasmin, como é que é? É bênção, é bênção, é bênção sobre bênção, é graça, é graça, é graça sobre graça de Jesus e Yasmin e Yasmin e Yasmin. Assopra a vela, amigo. Com quem será? Assopra, amigo. Não! Você fez o pedido? Sei com quem será. Não, mas não vai casar. Vai, vai, vai. Vai, minha sopra. Se chama a copinha. Vai, vai, vai. Não vai ter o quão que será, vai ter a primeira casa. Aê! A sopra de novo? Ô, faz com ela a mesma coisa dela dentro da festa. Não, não vai sair, volta. Às vezes eu sonho. A sopra, amigo. Hein? A sopra aí. Eeeee! Seja